Hakari contra Uraumi e Sukuna sendo julgado, é isso que você vai ver no capítulo de hoje. O capítulo começa não com a luta do Sukuna, mas sim com a luta do Hakari contra a Uraumi. Uma luta que eu quero muito ver porque eu adoro ver o estilo de luta do Hakari. A Uraumi tenta acabar mais rapidamente possível dessa luta porque provavelmente ela quer se juntar ao Sukuna e congela metade do corpo do Hakari e depois mete o murrão. Dá pra ver aqui que o braço do Hakari foi congelado e destruído por isso. Só que quando ela ia atacar logo pra terminar o Hakari, aí o braço é refeito e ela é pega desprevenida. Hakari então pega a Uraumi e destrói um prédio inteiro jogando a Uraumi nele. Uraumi tenta um outro contra-ataque, faz uma lança de gelo que dispara de novo contra o Hakari, acertando sua barriga, mas logo em seguida a barriga é curada. E aqui a Uraumi fala uma coisa interessante. A velocidade de restauração do Hakari é incomum. Ao menos nesse quesito ele supera Sukuna e Satoru Gojo. E olha, essa frase aqui é muito importante pra você entender o nível que tá o Hakari. O Hakari consegue se recuperar mais rapidamente do que o próprio Satoru Gojo. O que significa que provavelmente o Hakari também conseguiria tancar a expansão de domínio do Sukuna. Olha o nível que é o Hakari. E não só isso. O Hakari como ele está com o jackpot ativado, ele tem energia amaldiçoada infinita, ele fica muito mais forte do que o normal. Então por isso os golpes do Hakari são muito fortes. Não é à toa que ele destruiu um prédio inteiro só jogando a Uraumi nele. E essa habilidade de se curar ali quase que instantaneamente, sem ônus nenhum, faz com que o Hakari seja um berserker. Ele vai pra cima mesmo, não tá nem aí. Se perder um braço, ele vai continuar pra cima porque o braço vai ser refeito logo em seguida. Isso dá a oportunidade do Hakari lutar de uma forma única. Por isso que eu gosto desse personagem. O Hakari é um dos meus personagens favoritos por causa disso porque é muito diferente. Ele não tá nem aí, ele parte pra cima mesmo e continua atacando sem parar. Então as lutas do Hakari na minha opinião são realmente muito maneiras. E esse fight continua. O Hakari tenta dar um chute na Uraumi que segura o chute e congela a perna do Hakari. Mas de novo, ele refaz a sua perna aparentemente e mete o bicudão na Uraumi. A Uraumi então reconhece o poder do Hakari. Segundo ela, o Hakari não é como um humano. Ele não tentou preservar a sua humanidade como os outros feiticeiros modernos fazem. E por conta disso ela vai pra cima com tudo. Parecendo que vai utilizar um novo poder. E o Hakari em resposta fica animadão e fala pra ela cair em cima mesmo porque ele já está aquecido. O que a Uraumi quis dizer aqui é que, diferentemente dos outros feiticeiros modernos que tentam sempre manter sua humanidade, destruir o menos número de coisas possível, salvar o máximo de gente possível, o Hakari não. O Hakari não tá nem aí. Ele quer destruir mesmo, ele quer aproveitar a luta. Isso lembra os feiticeiros antigos. E realmente a Uraumi tem razão. O Hakari é um apostador, ele quer adrenalina. Por isso que ele é diferente de todos os outros. Em resposta, a Uraumi congela e destrói os canos do local e parece que vai utilizar um novo golpe. Eu acredito que por ela ter destruído os canos de água do local, ela vai utilizar a água que estão nesse encanamento pra fortalecer ainda mais o seu golpe. Já do lado do Hakari, a gente sabe que durante esses 4 minutos e 11 segundos que ele tem, o Jackpot é quase que imortal esse bicho. Mas só que depois desse tempo, aí tem a chance da Uraumi derrotar de fato o Hakari. A gente não sabe se ele vai conseguir um aumento de probabilidade ou coisa desse tipo que faz com que ele consiga um Jackpot logo em seguida. Então a chance da Uraumi de fato é quando o seu Jackpot acaba. Na minha opinião, essa é a maior chance da Uraumi ou talvez até mesmo congelando a cabeça do Hakari. Ela tem uma boa técnica pra isso. Se ela conseguir congelar e destruir a cabeça do Hakari, aí já era. Que é onde é feito a energia positiva. Então essa é a melhor chance que a Uraumi tem de derrotar o Hakari. Depois disso, a gente volta para o julgamento do Sukuna. E nesse julgamento a gente tem uns dois painéis com o Higuruma explicando como funciona a sua habilidade, explicando como funciona esse julgamento. Mas o Sukuna não tá nem aí. Ele já ouviu as regras do domínio quando estava dentro do Itadori e ele não está nem aí com o resultado. A única coisa que interessa ao Sukuna é a espada do Higuruma. Então o Sukuna quer mais é ser punido mesmo, que ocorra o julgamento, que ele quer ver a espada e é isso aí. O Sukuna é doidão, cara. Sendo assim, é justamente isso que acontece. O Sukuna é punido com a pena de morte, ele tem o Confiscar e o Higuruma ganha a espada do Carrasco. Essa com certeza é uma das melhores chances de derrotar o Sukuna porque provavelmente o Sukuna perdeu também as suas técnicas de corte com o Confiscar. Ao mesmo tempo, os outros feiticeiros que estavam lá assistindo a luta entram em ação. O Inu, o Chozo e o Kusakabe entram lá em cena para tentar derrotar o Sukuna o mais rapidamente possível porque eles acreditam que o Sukuna acabou perdendo a sua técnica de corte. Mas é nesse momento que o Higuruma percebe que tem algo de errado. E quando o Higuruma percebe que tem algo de estranho, o Sukuna já utiliza a sua técnica de corte tanto no Higuruma quanto no Kusakabe, cortando os dois rapidamente. Na realidade, o Confiscar confiscou a arma amaldiçoada do Sukuna e não a sua técnica amaldiçoada. Terminando assim o capítulo de hoje. E cara, o Jeje Kutame é realmente imprevisível porque todo mundo provavelmente acharia que o Sukuna iria perder a sua técnica de corte para dar chance para os mocinhos. Porque com essa técnica de corte realmente fica muito difícil de derrotar o Sukuna. E não, ele não perdeu essa técnica de corte, ele perdeu simplesmente a sua arma. Os seus cortes estão lá e ele já corta o Higuruma e o próprio Kusakabe. E lembrando aqui que o Higuruma talvez não soubesse dessa peculiaridade de sua técnica inata. Porque o Higuruma, ele estava dentro do jogo do abate. Então ele só enfrentou novos xamãs que surgiram naquele momento. É muito provável que ele não enfrentou ninguém que utilizasse uma arma amaldiçoada. Então é muito possível que nem mesmo o Higuruma sabia que a sua técnica fazia isso. E lembrando que isso é comum em Jujutsu Kaisen. É só lembrar do Geto. O Geto não sabia que a sua própria técnica conseguia extrair habilidades inatas de maldições de classe 1 ou especial. Então, às vezes, os feiticeiros nem sabem como seu próprio poder funciona antes de testá-lo. E o Higuruma acabou descobrindo da pior forma possível. Quanto aos cortes que o Higuruma e o Kusakabe sofreram, foram cortes aparentemente superficiais. Não parece que nenhum dos dois morreu com esses cortes. E como deu pra ver os cortes indo em direção ao Higuruma e ao Kusakabe, então não foi o corte que ele utilizou pra matar o Satoru Gojo. Esse é o corte tradicional do Sukuna e um pouco mais fraco. Lembrando que ele já utilizou cortes mais fracos antes, como por exemplo com o próprio Higuruma e com a própria Ioroso. Não é toda hora que o Sukuna utiliza um corte que parte a pessoa em dois. Às vezes, simplesmente, o Sukuna quer liberar cortes mais rápidos. Isso faz com que os cortes ficam mais fracos, só que ele consegue liberar mais rapidamente. Parece que foi o caso, porque tanto o Higuruma quanto o Kusakabe sobreviveram a esse golpe. O que não deixa também de ser uma grande má notícia saber que o Sukuna tem as suas técnicas de corte ainda. Com certeza alguém vai morrer nessa luta aí contra o Sukuna. Eu chuto que o Higuruma não venha durar tanto assim não. Ainda acho que o Higuruma vai morrer para o Sukuna aqui. E talvez algum outro mais venha morrer. Talvez o Kusakabe ou talvez o Inu, o Chozo, não sei. Alguém vai morrer. Porque o Sukuna com os cortes com certeza é muito preocupante para todo mundo. Por fim, uma boa notícia é que semana que vem a gente continua. Semana que vem tem mangá de Jujutsu Kaisa. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.